Eu sou meu forró das antigas, o live é diferente, alô Diana Pires, um beijo grande da cantora Briga. Belja Molinha, o moral do Rio de Janeiro, AS Gravações. Vento de amor, eu quero com você, momentos eternos pra nunca esquecer, se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois, o nosso ninho, degemunhas para quê? Nossos corpos coladios, suazinho de prazer, amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher, amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher, vai! Alô, tal da loura, alô, Léo! Alô, Mari, linda, um beijo da cantora Briga. Ой, porraza indiferente, faz mal por ser ninguém! AS Gravações Se você não teria Cutivo alguns para viver feliz Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez E tudo meu coração, pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz, e não pode acabar, faz jamais Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer